Eu vou te falar, esse daqui Caralho, mané Quebraram mais, ficaram com Com remorso E eu acho que já até colaram Deixa eu ver, conferir Aqui colaram Então, e aqui, olha o bracinho do meu Que não tava quebrado Ih, rapaz Caralho Já fizeram Cara Deixa eu avisá-los Ô, manda o link lá no Discord Pra rapaziada, faz favor Vamos proibir Eu já proibi Na verdade, mexer nas minhas coisas Pelo jeito não proibiu tanto É o otário É o rei dos otários Caralho, e o pior que assim Eu não sei quem foi, quem eu vou mandar embora Vai ter que ficar aí Com todo mundo, aposto que é o mesmo cara que caga no lixo Eu aposto Ele vem aqui e faz assim E vai embora Só saca Tem uns caras aí que tem acesso livre aqui E de vez em quando vem gravar Quando não tem ninguém aqui também, né Pois é Talvez eu esteja Com a rotação errada Faz a rotação direita, então Eu tô começando a ficar com o ombro doendo Que eu vou ficando puto Dá vontade de destruir Não, ó Cara, calma Nada de destruir o hominho Esse daí Bom, não dá pra ficar o tamanho na mesa, né Esse dá sim, pô Eu tô na mesa o maior tempão, pô Até começarem a quebrar Porra Você olhou pra aquela ali? Olhei pra algum, meu irmão Tava meio puto Do Bruno Bock Do Aêêêêêêêê Ainda bem que não fui eu Ainda bem que não fui eu Ele demonta Tá vendo como é frágil? Puta que pariu, meu Puta que pariu Mas essa é a parada Eu trouxe pra cá Ele já chegou meio enrolado Numa porra de um plástico bolho E eu já tive que posar todo mundo Posei todo mundo Pra que mexe? Porra Não tira a poeira daquela porra Não tem que tirar a poeira daquela porra Não tem que arrumar a mesa Tomar no cu, porra, de arrumar a mesa Pistolo Aí agora eu fico aqui com um filhado da puta Montando de novo essa porra Tu acha que eu gosto de montar essa porra? Eu gosto de ter ele bonito ali Montar é uma merda É difícil botar esse capacete com esse cabelo aqui Aí vem um filhado da puta e desmonta Ó, esse canal aqui é o Talk Flow A gente do Flow não tem birra nenhuma com ele Primeiro, você pode se tornar membro de duas formas diferentes Você pode ser um membro humilde de 20 merréis Ou um membro burguês de 50 merréis E aí você ganha uns descontos progressivos na loja Você faz parte de uns concursos Pra ver quem tem a melhor sorte